Morena Eu vivo assim completamente apaixonada Vem viver comigo, vem me dar calor Estou camado sim, louco por ti, louco por ti, louco por ti Estou camado sim, louco por ti, louco por ti, louco por ti Morena Daria tudo para ser seu namorado Tudo que eu quero na vida é seu amor Morena Eu vivo assim completamente apaixonada Vem viver comigo, vem me dar calor Estou camado sim, louco por ti, louco por ti, louco por ti Estou camado sim, louco por ti, louco por ti, louco por ti, louco por ti Estou camado sim, louco por ti, louco por ti, louco por ti Estou acampado sim Louco por ti, louco por ti, louco por ti Estou acampado sim